O candidato Eliseu Daniel Duden faz visitas em empresas pela manhã e à tarde. Ele também participa de uma entrevista de rádio nesta terça-feira e à noite tem reunião agendada com apoiadores. Kleber Leite, do PTB, visita empresas pela manhã. À tarde, o candidato faz nova gravação do programa eleitoral e à noite tem reuniões agendadas por candidatos a vereador pela coligação. O candidato Luzenrique Quintal, do PSD, não divulgou a agenda para terça-feira. Paulo Adic, do PSB, participa pela manhã de reunião na Câmara de Vereadores e também da cerimônia de abertura de Feira de Joias. Ao meio-dia e meia, o candidato tem uma entrevista com alunos da Escola Leovegil do Chagas Santos. À tarde, ele tem um encontro com representantes do IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, e também faz uma caminhada no Parque Pólito. À noite, o candidato participa da missa e procissão de Santo Agostinho e da inauguração de um comitê de candidato a vereador pela coligação. Obrigado.